Os amigos me alertaram, não acreditei Confesso que na hora eu não suspeitei Mas com a pulga atrás da orelha Resolvi investigar O meu celular foi para dentro da sua bolsa E o GPS me mostrou onde você estava Hotel barato de beira de estrada Aquele mesmo que a gente frequentava Não precisa se explicar Tatu das ruas, gloria de morena Alta, média e pequena E sabe onde isso tudo foi parar? Em cima da nossa cama Chifre por chifre na mesma moeda Tô virando corpos pra comemorar Não acabei de te perder Acabei de me livrar Fica aí com seu amante Eu tô cheio de gigante Já tinha me esquecido Quanto é bom viver de lance Agora vê se me esquece Fica com o troco que você merece Os amigos me alertaram, não acreditei Confesso que na hora eu não suspeitei Mas com a pulga atrás da orelha Resolvi investigar O meu celular foi para dentro da sua bolsa E o GPS me mostrou onde você estava Hotel barato de beira de estrada Aquele mesmo que a gente frequentava Não precisa se explicar Tatu das ruas, gloria de morena Alta, média e pequena E sabe onde isso tudo foi parar? Em cima da nossa cama Chifre por chifre na mesma moeda Tô virando corpos pra comemorar Não acabei de te perder Acabei de me livrar Fica aí com seu amante Eu tô cheio de gigante Já tinha esquecido Quanto é bom viver de lance Agora vê se me esquece Fica com o troco que você merece E eu já tinha me esquecido Quanto é bom viver de lance Agora vê se me esquece Fica com o troco que você merece